A primeira parte de Josué, capítulo 5, relata que o povo de Israel retomou a prática da circuncisão, porque a suspensão do rito da circuncisão desde a rebelião em Cádiz tinha sido um testemunho constante a Israel de que sua aliança com Deus, da qual era o símbolo designado, havia sido quebrada. Mas aqui, mais uma vez, Deus reconheceu Israel como seu povo e o sinal da aliança foi restabelecido. É interessante como as instruções de Deus desafiam o bom senso, né? O planejamento humano sugeriria um ataque imediato antes que os cananeus pudessem se recuperar de seu choque e desmoralização diante da travessia milagrosa no Rio Jordão. Mas não! Em vez disso, Deus ordenou um atraso de três dias. E, para piorar as coisas, Deus pediu que os homens israelitas fossem circuncidados, o que praticamente inutilizou todo o exército, deixando-o vulnerável a um ataque do inimigo. Isso tudo seria tolice total do ponto de vista humano, mas Deus sabia que a preparação espiritual de Israel era muito mais vital do que qualquer vantagem militar imediata. Ele também sabia que poderia fornecer um escudo de segurança para seu povo. Ele não tinha acabado de guiá-los através do Rio Jordão impetuoso? E ali também, em Gilgal, Deus ordenou que seus filhos restabelecessem a Páscoa, que os israelitas não celebravam também desde a rebelião em Cádiz. Isso os ligaria uns aos outros como nação, e os ligaria não apenas ao seu passado, mas também ao seu futuro. Os regulamentos da Páscoa exigiam que o cordeiro sacrifical fosse escolhido no décimo dia do primeiro mês. Os israelitas comeriam a ceia da Páscoa na noite do décimo quarto dia. E olha que interessante, os israelitas cruzaram o Jordão no décimo dia do mês. Ah, era Deus quem estava no comando, meu querido. E aqui, no final do capítulo, foi Cristo, o exaltado, que se apresentou diante de Israel. Este comentário bíblico que eu uso aqui, nos explica que se os olhos de Josué tivessem sido abertos, como os olhos do servo Eliseu em Dotã, e ele pudesse suportar a visão, teria visto os anjos do Senhor acampado ao redor dos filhos de Israel. Porque o exército treinado do céu viera para lutar pelo povo de Deus, e o capitão do exército do Senhor estava lá para comandar. Quando Jericó caiu, nenhuma mão humana tocou os muros da cidade, porque os anjos do Senhor derrubaram as fortificações e entraram na fortaleza do inimigo. Quando Josué foi colocado na mais alta posição de honra, como comandante de Israel, ele desafiou todos os inimigos de Deus. O coração dele estava cheio de nobres pensamentos sobre a grande missão que ele tinha. E a preparação de Josué para a batalha de Jericó é uma excelente ilustração da verdade de que mesmo os grandes líderes da causa de Deus são também eles próprios liderados. E a pergunta de Josué, o que meu Senhor diz ao seu servo, contém o segredo do sucesso para todos os filhos de Deus? Faça a sua leitura bíblica de hoje em Josué capítulo 5 e permita que Deus seja o comandante da sua vida.